Bom dia pessoal do canal, tudo em paz por aí? Hoje o vídeo é um guia rápido e prático sobre o AirData. Muita gente me pediu esse vídeo nos comentários do último vídeo no YouTube, então eu fiquei no compromisso de fazer. Digo para vocês que não é a minha praia fazer esse tipo de vídeo, mas eu vou procurar fazer um material simples, prático, que ajude quem não conhece o sistema e também, de certa forma, quem conhece o sistema mas está fazendo pouco uso dele. Eu estou aqui na ponta da praia, que é onde eu vou fazer o voo que vai ser a base desse vídeo e vou aproveitar para dividir uma prática minha com vocês. Por vezes, em situações em que eu quero decolar de forma rápida e discreta, eu costumo decolar o drone de cima do carro, vocês estão vendo o Mavic 3 lá, e pilotar daqui mesmo. Às vezes a gente pensa que pode gerar algum problema de sinal isso, problema nenhum e a gente fica muito mais protegido de dentro do carro. É uma ideia, fechou? Para quem não conhece o AirData, ele é uma ferramenta de diagnóstico do drone e dos voos que a gente faz. Ele nos ajuda na segurança de voo e permite que a gente aprenda e ganhe experiência a partir de cada voo e cada análise que a gente faz com ele. Como que ele funciona? Ele faz a leitura dos logs de voo que o aplicativo DJI Fly cria a cada voo. O log de voo é como se fosse a caixa preta. Tudo que acontece durante o voo fica ali registrado para análise posterior. Mas é importante a gente lembrar que também o aplicativo DJI faz a leitura e a análise dos dados de voo que ele acabou de gravar. Esses dados são disponibilizados dentro do próprio aplicativo. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente onde que eles ficam. Essa é a tela inicial do meu aplicativo DJI Fly. Eu vou clicar em perfil aqui embaixo. Depois, à esquerda inferior, eu clico em mais e carrego o centro de dados de voo. Em que cada linha aqui é uma análise de log. Eu vou pedir aqui especificamente o Mavic 3, que é o drone que eu usei para fazer esse voo que está na tela agora. E vou clicar nessa segunda linha aqui, que é o voo especificamente que a gente está falando. Vou pedir aqui para ele me dar todos os dados possíveis de mapa, que é ambos. Vou diminuir o zoom para a gente poder ver todo o percurso desse voo. Vou clicar aqui nesse botão em cima à direita para carregar os sticks. Na verdade, ele vai mostrar com essas duas bolinhas qual era o comando que eu estava dando no stick em cada momento do voo. E aqui embaixo a gente tem essa linha do tempo, que é a linha em tempo real do voo. Então, a gente consegue correr ela para um lado ou para o outro. E a gente tem aqui a compreensão e a informação de o que exatamente aconteceu em cada momento do voo. Então, por exemplo, aqui no minuto 12 e 50, a gente tem, lendo aqui as informações, primeiro na esquerda inferior, o drone voando a 53,7 km por hora. Ele estava a 1.300 metros do ponto de partida, a 8 metros de altura. E no outro extremo superior direito, a gente vê que ele tinha 58% de bateria. Estava com o sinal mais ou menos conectado a 22 satélites. Então, pessoal, percebam, essa análise do log já dá a oportunidade de a gente conhecer muitas coisas a respeito do voo e entender por que algumas coisas aconteceram ou não aconteceram. Para muitos de nós, só essas informações aqui já são suficientes. A gente nem precisaria do AirData. Alguém pode perguntar, então, mas onde que é melhor a gente analisar os voos? No aplicativo DJI Fly ou no AirData? No meu entendimento, eles são complementares. O DJI Fly, para mim, ele é muito melhor para entender momentos específicos do voo. A velocidade, a direção, a posição dos sticks em um determinado momento. Já o AirData dá uma visão maior, sistêmica, geral, sobre o comportamento da bateria, a qualidade do sinal. Enfim, situações críticas que acontecem durante o voo. Eu acho que é importante a gente ter conhecimento dos dois e fazer uso do que eles têm de melhor no momento certo. Mas esse vídeo é sobre o AirData. Eu vou clicar no ícone dele aqui no meu iPhone e, obviamente, a primeira coisa a se fazer é criar uma conta. É um processo bem simples. Aqui eu já estou logado na minha conta e essa é a tela inicial do aplicativo. O menu principal do AirData fica aqui na parte de baixo. É o OK2Fly, o Data e o Start. A gente vai usar o Data, basicamente. A opção Data leva, basicamente, para a central de voos, do mesmo jeito que o aplicativo DJI Fly tem. Cada linha aqui é um voo e eu vou explorar exatamente esse voo que está rodando aí atrás. Vou clicar nessa setinha direita da tela e aqui ele mostra o conjunto de dados relacionados a esse voo. O meu objetivo não é mostrar todos os recursos de análise do AirData, mas dar uma explorada geral neles e mostrar mais ou menos onde ficam as coisas. Então, dentro da análise de cada voo, ele tem quatro menus principais que ficam aqui em azul na parte de cima da tela. Está aqui geral, energia, sensores, controles, clima e mídia. E aqui abaixo, em amarelo, a gente tem um detalhamento de cada um desses itens do menu. A segunda opção, força, power, energia, seja lá como a gente falar, para mim é bem importante. Ela começa falando de eficiência. E vocês podem ver aqui que ela mostra um reloginho, dois reloginhos, na verdade, que mostram quantos minutos o drone voaria por bateria, contando que ele consumiria essa energia média, e quantos quilômetros por bateria ele faria. É claro que esses dados vão mudar muito de acordo com o drone, de acordo com o estilo de pilotagem, de acordo com o vento, de acordo com o objetivo do voo, mas é um dado importante para a gente considerar. O segundo submenu, ele fala sobre as células da bateria. O que ele está procurando investigar aqui? Se tem alguma variação entre as células. Na verdade, o que se busca é nenhuma variação ou uma variação mínima entre as células de uma bateria. Então, ele mostra os reloginhos aqui, e se você não quiser ler ou não souber inglês, no final ele dá um veredito aqui, em verde. All good, no major deviations were found. Quer dizer, tudo certo, não tem nada para se preocupar aqui. O terceiro submenu, os gráficos das células. Ele mostra alguns gráficos aqui para mostrar como que estão as células, e também aqui o que se procura verificar é se as células estão parecidas entre elas. De todos esses gráficos aqui, o que eu mais uso é esse de baixo aqui, bateria restante, porque ele vai dando o percentual de bateria, e quanto esse percentual se mantém ou não se mantém ao longo do tempo de voo. Então, dá para entender muito como se comportou essa bateria, e verificar a saúde da bateria com base nessa análise aqui. E o último submenu de energia é voltagens e amperagem. O que ele mostra aqui, basicamente? Quais foram os momentos do voo que ele consumiu mais energia para voar. Então, aqui ele está mostrando em amarelo dois pontos que exigiam um pouquinho mais de bateria, nada alarmante, mas que tem alguma diferença. E o último submenu relacionado à bateria, ele dá informações gerais sobre a bateria. Esse gráfico de bateria ao longo do tempo é uma coisa que eu sempre procuro observar. É natural que a bateria vá esquentando ao longo do voo, só que tem um determinado limite também. Já a quantidade de vezes que a bateria foi carregada, que ele está indicando aqui como 19, isso aqui não bate, pessoal. Eu prefiro usar a informação do DJI Flyer. Essa bateria tem cerca de 30 cargas já, e ele está indicando 19 aqui. No menu sensores, ele dá inicialmente um mapa, onde ele mostra a qualidade da comunicação entre rádio controle e drone em cada ponto específico do voo. Sendo verde o sinal mais forte, e roxinho o sinal mais fraco. Nesse voo está tudo verde, porque eu fiz um voo nas proximidades do rádio controle, sempre com visada do drone, e usando o RC Pro, que tem o sinal bem forte. Aqui para baixo, ele mostra em cada momento do voo qual era o percentual da qualidade do sinal entre rádio controle e drone. Isso aqui pode ser bem útil. E o último submenu, ele fala do GPS, da quantidade de satélites que o drone estava se conectando em cada momento do voo. E tem mais dois menus aqui, ao meu ver, menos importantes, mas que vale a pena a gente falar um pouquinho. O primeiro é o menu de controles, que mostra o quão rápido o drone respondeu aos comandos dados pelo rádio controle. E por fim, o menu de clima, que mostra que se tinha sol, a cobertura de nuvens, a temperatura, a visibilidade, direção do vento, umidade, o índice de interferências radiomagnéticas. Mas essas informações aqui, de forma geral, a gente não consulta aqui. A gente vai verificar aqui depois do voo. Antes do voo, a gente geralmente vê no UAV Forecast, no Windy, enfim, há outros aplicativos melhores para a gente consultar isso aqui. Informação essencial. Como encontrar o log de voo e fazer a carga dele no AirData? Aqui no iPhone, tela inicial do aplicativo, depois clicar no ícone superior esquerdo. Clicar nessa opção Settings. E nessa tela, ativar a opção Auto Sync. Em Permissões, clicar em Continuar, aqui embaixo à direita. E nessa tela, procurar por Flight Records. Eu prefiro digitar e depois clicar na pasta. Em seguida, clicar em Open, Abrir. E depois clicar nesse botão Sync Now, Sincronizar agora. Ele demora um pouquinho, mas sincroniza em seguida. Ó, e aqui ele indicou que não sincronizou, porque na verdade não tinha novos voos para sincronizar. Mas esse é o procedimento, vocês podem confiar. Para quem usa Android, também é bem fácil. Basta ativar o Auto Sync, e depois clicar na opção Sync Now. É bem simples. E uma coisa importante para destacar. Todos esses dados que a gente está vendo no celular, também estão disponíveis na versão Desktop. Eu uso muito mais essa versão, porque eu acho ela mais prática, mais organizada, e acho que ela tem um pouco mais de recursos que a versão para celular. Por exemplo, essa tela de recordes é muito legal. Ela mostra, por exemplo, o voo mais alto, o mais longo, a velocidade mais alta atingida. Eu vou até clicar nessa da velocidade mais alta, que a minha foi com o Mini 2, e equivale a quase 80 km por hora. Então eu quero desafiar vocês. Eu quero saber quem já voou nessa velocidade com o drone da linha Mini. Até porque a velocidade máxima dos Mini é de 57 km por hora. E essa velocidade minha não é fake, eu posso provar. Abraços, pessoal, e obrigado pela companhia. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima!